MMS Games é a melhor loja pra você comprar os seus jogos. Tem jogos pra todas as plataformas, você consegue também comprar gift cards e até mesmo FIFA Points. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Use o cupom LINKER pra ter um super desconto. Fala rapaziada, LINKER na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Esse vai ser um vídeo de pack opening de Natal. Um especial de Natal com packs bem legais, graças ao nosso mano lá do grupo de trade, que é o Paulo Sérgio. Então, obrigado de coração, um salvo pra você. Esse vídeo vai estar saindo pra vocês na sexta-feira, porque quando eu tô gravando esse vídeo pra vocês, tá em pack o time 1 do evento Winter World Cards. Então, eu vou mostrar todos os 13 pacotes, pra que seja um vídeo de pelo menos 6 minutos. E esse é o nosso vídeo, então, de pack opening de Natal. Espero que vocês gostem, tamo junto de mais. Um feliz Natal antecipado pra vocês aí, porque afinal de contas o Natal é do dia 24, no caso de hoje, pra amanhã. E é isso então, rapaziada. Tamo junto de mais, né? Vamos lá nessa caminhada aí mais uma vez. Mais um ano virando e que esse próximo ano aí seja melhor do que esse 2021. Se Deus quiser, vai ser. Vamos começar abrindo o Prime Gaming? Prime Gaming? Prime Gaming? Prime Gaming? Prime Gaming? Prime Gaming? Vamos lá, então, no Prime Gaming. São 13 pacotes em busca da emoção. Eu não falei uma parada pra vocês aqui, eu vou falar já já. Oh! Belga! Eu gritei! Eu luquei máquio! Foi... foi legal, né? Foi legal. Primeiro, assim, já de cara. Daí aqui, rapaziada, eu tenho que bater um recorde. Eu vou falar pra vocês o recorde que eu tenho que bater. Ele falou que em tudo na vida dele, desde o começo desse FIFA, ele tirou no máximo, tá? Ele tirou no máximo jogador que vale 70k. O jogador mais caro que ele já tirou. Então a minha função é tirar um cara que vale mais que 70k. Não é o caso do Lukeback, tá? Vamos, então, agora no Player Pick aqui. Vamos ver o Player Pick. Ver o Guinabra que é repetido. Então, beleza. Peguei o Guinabrão. Vamos ver mais um aqui, então. Vem do evento, Iezinha. Beleza. Foi até ok, né? Ricardo Pereira. Vamos ver um motor e um caçador aqui. Começamos com o pé direito, né? Começamos com o pé direito. Eu podia... Eu podia ter arrumado uma toquinha de Natal pra fazer com vocês, né? Mas eu tô despreparado. Vamos no Mega Pacote, vai. Vamos ver o Mega Pacote se traz. Na verdade, eu acho que talvez eu tenha uma touca de Natal ali. Não sei. Vamos lá, Mendy. Mendy! Mendy! Foi legal! Foi legal! Foi legal! Gostei! Então, vamos continuando, rapaziada. Agora, pacote negociável. O outro lá, eu achava que era negociável e do nada ele negociava. Eu não entendi nada. Tela. Tela nada vale mais nada, né, gente? É o Arthur. Continuando. Abrimos três pacotes. Veio duas coisas legais. É que a gente tem um pack de jogadores aros. Então, vai ser pack de jogadores aros. Pack de jogadores aros. Pack de jogadores aros. Não. Pack eletro de jogadores aros. Foi. Primeiros negociáveis, Donnie. Sei que você já me mandou um cara legal. Ih, rapaz. Esse aqui nem... Nossa! Aí, não. Vamos lá. Pacote de jogadores aros. Tem mais um eletro de jogadores aros aqui. Então, vamos em mais um eletro de jogadores aros. Esse pack é bom, cara. Tem que vir pelo menos uma tela e asias nele. É uma tela. Mas é isso. Tela não funciona mais, né? O goland. Faltando oito pacotes. Vamos lá, então. Pacote de jogadores aros agora. Os doze. Os doze. Raros. Doze. Ori. Você pode fazer uma graça. É, não é. É só que ela falou assim. Eu vou mandar só um. E aí? É Natal. É Natal. É Natal, gente. E agora não tem jeito, rapaziada. A gente tem que abrir o pack de 100k. Porque é negociável. E aí eu mando pra cima. Mando pra baixo. Mando pra baixo. Mando pra cima. E agora o motivo da emoção. É agora. Rufo o estambul, Donnie. Pacote de 100k. Tem que vir o walkout. Tem que vir o walkout. Não é. Não é walkout. É isso. Gente, olha esse pack de 100k, cara. 1,83. 1. Daí aqui pra frente. Outro 83. 1,84. Cara. Mano. É sério. Não pode. É um pack de 100k, velho. Então agora vamos mega pacote. Vamos lá. Mega pacote. Faltam 6 pacotes. Só no pack da Twitch, cara. Que não é um negócio que ele fez esforço nenhum pra conseguir. Que ele tirou uma parada boa. Olha aí o goleiro. De novo o Lennon. Tem lógica. Tirou a guarinha. Vamos lá, rapaziada. Vamos mais um mega pacote. Cara, faltam 5 packs pra eu poder tentar quebrar o recorde dele aqui, velho. Não tem condição, não. Não tem condição, não. Não tem condição, não. Não tem condição, não. Só vem cara do Arsenal, é isso? Só pode vir jogador do Arsenal. Pack 2 jogadores. 2. 2 jogadores, ele vai vir. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Ganhei um pack dentro de um pack pra tirar ele. Quem? É agora. A hora que o Fih chora e a mãe não vê. 2 mega pacote raro. Garante 83, mas... Eu acho que eu vou nesse aqui, ó. Eu acho que eu vou nesse aqui. Eu tô sentindo que esse aqui é o Ki-A. Vamos ver. Uou! Caute do melhor melemão. Crosse. Corragem boa. É o Crosse ali. Ele dança e dança. Faz a dança da minhoca. Com o uniforme do Ajax do Free Little Boards. Por trás vem um Mendy, um Buffarine, aqui pra frente um Caçador, um Luva. É, vem pelo menos pouco repetido, né? Vamos mais um. Mega pacote raro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai vir um mockout saboroso aqui agora. É só um Antela, é só um Antela, é só um Antela. E ele já tem. E ele já tem. Agora é um pack de Senkai e depois a gente finaliza com... Na verdade, vamos abrir primeiro o de Lembrança de Inverno. Porque aí depois a gente não tem que descartar o que vier no pack Jumbo, né? É uma ideia boa. Vai. Lembrança de Inverno, Donnie. Cristiano Ronaldo, Tote de S. Vai. Vai. O que é isso? Nossa, o pior é o Cuduz, velho. 83. Olha ele chegando dançando. Meu Deus. Vamos para o mais um então, rapaziada. O último, na verdade, né? Pacote Jumbo de jogadores raros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que vir um mockout. Eu não duvidava, né? E aí? Você tem que aprender a ter um espírito natalino, E aí? Você tem que mandar uma parada. A melhor coisa que ele tirou foi em um pacote que ele nem gera esforço para ganhar. Ele não precisou jogar, ele não precisou nada. Ele só precisou ser assinante do Prime. Então vocês estão vendo que é complicado. Nem no espírito de Natal. A Yeezinha deixa a gente sonhar, rapaziada. De toda forma, eu quero agradecer aí ao Paulo. Tamo junto demais. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Feliz Natal para vocês. Aquele abraço é nóis. E eu fui. Aquele abraço é nóis.